Conte-nos sobre aqui, não há mais injustiça, não há mais mal, não há mais corrupção. São Paulo, Brasil, 11-11. Nós vamos sair daqui com mais de 6 milhões de reais no bolso, e nós vamos ter que pagar a conta. O céu está aqui, split para a Kroétia. Nós queremos encontrar o melhor lugar, o melhor vista, para que possamos ver o sol. O céu está chegando, o céu está chegando, mas não importa o quão escuro, o sol sempre vai aparecer. O céu está chegando, o céu está chegando.